Gente! Começando mais um novo vídeo de Superman 3D World Apresentado por Nielsen. Seja muito bem-vindo Espero que vocês deixem o like e percam o botão de inscrição Para mais detonado humano A última fase do mundo estrela Crães Cósmicos Compartilhe! Passe! Aparece! Passe! Tchau, tchau. 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 Segundo estrela, pega. Tchau. 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 Ah, mas ele não tem... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.